Meus amigos, isso aqui é nosso Billy Daldeste Campeão do último VP Primeiro VP do Horas Braz Que faz agora o último final de semana Pós-competição, tá aqui O entrosamento do treinador Que é meu amigo Marco Heróis, com ele, Billy Daldeste Marco, isso quer dizer o que, Marco? Estamos por cá Quer dizer o que isso? Isso aqui é É um trabalho de mais de ano Nasci um bicho aqui Eu conhecendo ele, ele me conhecendo Entendesse? O maior entrosamento do mundo Quando ele está em pé Quando o bicho está em pé Ele não deixa você pegar na orelha, ele imagina ele dormindo Ele já deu dois remidos Porque ele estava dormindo mesmo Valeu Muito bem, um forte abraço Um forte abraço, muito obrigado Um forte abraço, turma do tufo Isso aqui é o Billy Daldeste, vai Marco Um forte abraço, turma do tufo Isso é o Billy Daldeste Eita porra Um forte abraço, turma do tufo Obrigado.